O Oscar tá chegando e no Tretas TNT de hoje temos Lendas Imortais do Cinema! Uma das tretas mais pedidas por aqui e uma das melhores histórias de Hollywood, que inspirou a minissérie Feud do Ryan Murphy. Vamos voltar no tempo e ver o que terá acontecido a Bette Davis e John Crawford. Tudo começou no ano de 1933. Na época, John Crawford já era uma atriz estabelecida, uma das grandes belezas de sua época, né? Representante do glamour de Old Hollywood desde a época do cinema mudo. A John chamou a atenção da MGM quando ainda era uma dançarina e foi assim que ela conseguiu seu contrato, tendo uma presença ali fortíssima nas telas, desde que ainda era atriz coadjuvante, ela já chamava atenção. Já a Bette Davis havia acabado de se mudar pra Hollywood, onde chegou em 1930, vinda de Nova York. A Betty tinha se estabelecido como uma respeitada atriz do teatro na Broadway. E aí ela tinha sido contratada pela Warner Brothers, porque ela era uma excelente atriz do teatro e tal, mas ninguém do estúdio sabia direito em que caixinha encaixá-la. Ninguém sabia direito o que fazer com ela. Ela não tinha aquela beleza padrão, né? De Old Hollywood, mas também não era uma atriz de comédia. E aí o estúdio foi testando a Bette Davis em vários nichos pra ver em qual deles ela ia bombar. Só que em 1933, Bette Davis estava prestes a atingir um pico ainda inédito em sua carreira. Ela seria ali, enfim, a estrela principal de um filme. Bette Davis com seu nome em cima do título por cartazes espalhados pelas marquises. Bette Davis, Bette Davis, Bette Davis. E no caso seria Bette Davis em Ex-Lady. Uma comédia, né? Porque eles estavam testando ela pra esse nicho aí da comédia. Mas o que era pra ter sido o momento de Bette Davis nas manchetes, na boca do povo, acabou sendo um momento sequestrado por Joan Crawford, ainda que não intencionalmente. As atenções ali da imprensa do entretenimento se voltaram pro divórcio da Joan Crawford, do marido dela, Douglas Fairbanks Jr. E aí a Warner Brothers, que tinha montado todo um esquema, toda uma campanha pra promover a nova fase da carreira de Davis, viu o filme Ex-Lady Free virar uma notinha de roda-pé no jornal, a ICE. Ex-Lady não teve a divulgação esperada, foi ofuscado aí pelo rolê do divórcio da Joan Crawford e flopou, saindo de cartaz após pouquíssimas semanas depois da estreia. Pronto! A treta is born! Nascia ali Bette Davis vs Joan Crawford, Origins. Em 1935, mais um golpe viria ali, pão, certeiro, em direção a Bette Davis. A Betinha, Bette, raramente se apaixonava, entendeu? Mas quando ela se apaixonava, era arrebatadora e ela se apaixonou. E o dono do coraçãozinho dela era o ator, né, que também era ator, e se chamava Franchotone, olha esse nome, Franchotone, que tava atuando ao lado da Bette Davis no drama Dangerous, perigosa, de 1935. E aí a Bette Davis tava, sim, né, encantada com ele, ela falou sobre ele o seguinte, uma vez numa entrevista. Me apaixonei completamente por ele, tudo nele era sofisticado, do nome ao comportamento. Oh, pois bem, acho que vocês já sabem o que vem por aí. E adivinha só quem começou a namorar o Franchotone? Três chances. Sim, a Joan Crawford. Reza a lenda que a Joan teria convidado o ator pra casa dela e recebido ele completamente nua, tipo, blim, blom, fur, ah, ah, nudes. Bette disse em entrevista que jamais perdoou a Joan Crawford por isso, e que ela tinha feito isso de propósito, roubado o boy dela, e oh my god, como Bette Davis sofria quando o boy dela voltava pro set depois de seus longos almoços com o Joan Crawford. Cheio de orgulho, né, por namorar uma estrela do cinema, e cheio de batom no rosto. Sim, ela contou isso numa entrevista que ele voltava cheio de batom. Bom, aí a Bette Davis usou esse coração partido pra sua atuação e conquistou o Oscar de melhor atriz por Dangerous no ano seguinte, em 1936. Algo que teria deixado a Joan Crawford pistola furiosa, né? Então, pá, briga começou, esse foi o Strike 2. E na vitória do Oscar de Bette rolou um Strike 3, foi assim. A Bette Davis não queria ir na cerimônia do Oscar por protesto, porque os atores criaram um sindicato de atores, né, o Actors Guild. E aí a Bette fazia parte desse sindicato. E a academia do Oscar era contra. Então a Bette Davis queria protestar ali e dar esse perdido na cerimônia pra mostrar quem manda, tá? No fim, a Bette Davis acabou cedendo e foi na premiação, mas ela meio que nem se arrumou, tipo, nem aí pro Oscar. Aí ela pegou um vestido Navy, que era de um figurino que tava lá na Warner, botou o vestidinho Navy e foda-se, foi lá. Ela achou que não ia ganhar, porque ela tinha causado polêmica com o rolê de sindicato e tal, mas ela ganhou! E aí o Fran Chotone, né, que era o parceiro dela de Dangerous, abraçou a Bette Davis, bateu palmas, e ele estava com sua agora esposa, Joan Crawford, que ficou assim, ó, a vencedora é Bette Davis, e ela ficou estátua, fingiu que nada estava rolando. Aí o Fran Chotone falou assim, né, tipo, amor, querida, bate palma aí, que tá feio, né, faz um social aí. Aí a Joan Crawford fingiu entusiasmo, levantou, bateu palma e gritou, ai, Bette, que linda a sua camisola! Shade, da Shade. Que pena, né, que a gente não tem esses vídeos pra ver isso. Aí chegou o longínquo ano de 1943, e como todos no business sabiam, Bette Davis era ali a grande estrela da Warner Brothers, né, tão presente nas transações dos filmes, do estúdio, sabia de tudo lá, estava presente no dia a dia, que ela ficou conhecida como o quinto Warner Brother. Pois é. Em 1943, quem pediu pra sair da MGM e ir pra Warner? Aham, a Joan Crawford. E a Joan queria uma mudança na carreira dela, ela queria se afastar um pouco dessas personagens mais, tipo, bonitas e frágeis, do cinema e tal, antigo. E ela queria fazer mulheres mais fortes, assim como uma atriz ali, que estava fazendo bastante sucesso com esse papel de mulheres fortes, uma atriz chamada Bette Davis. Reza a lenda que a Joan pediu um camarim exatamente ao lado do da Bette Davis e começou a encher ela de presentes. Mandar um monte de presentes pro camarim da Bette Davis. Pra que todo mundo visse como ela era boa e como ela não queria nenhum tipo de animosidade com a Bette Davis e tal. E Bette viu esse gesto aí com uma certa desconfiança e devolveu as lembrancinhas tudo. Falou, não, obrigada, não quero. Tinha também o papo de que a Joan Crawford, que era, em tese, bissexual, estava, na verdade, afim da Bette Davis e tentando ganhá-la com presentes e tal. Mas isso ninguém sabe ao certo, já que a Joan Crawford nunca falou que era bissexual publicamente. Em 1945, a Warner ofereceu pra Bette Davis o papel principal em Mildred Pierce, alma em suplício. Mas aí ela não quis, falou, não, esse não, obrigada, não gostei. Quem pegou o papel? Joan Crawford, bom, até aí tudo bem, né? Ai, a Bette não quis, a Joan pegou. Porém, alma em suplício acabou sendo um estouro. E em 1946, a Joan Crawford ganhou o Oscar de melhor atriz, o único da carreira dela, né? Pelo papel que teria sido da Bette Davis. E aí que a Bette Davis não gostou não. E foi uma situação meio bizarra, já que a Joan Crawford aceitou o prêmio da cama, tipo, porque ela estava com pneumonia. Ceremonia. Mas as más línguas dizem que a Joan Crawford não foi na cerimônia do Oscar porque ela achou que ia perder. Tipo, aí não vou ganhar, então... I'm sick. Mean Girls. Não foi. Em 1947, a Joan fez outro papel, que seria de Bette Davis, no filme Possessed. E aí ela ganhou outra indicação ao Oscar. Imaginem a Bette Davis nesse momento. Todos os principais filmes do estúdio passavam por ela, que escolhiam esses filmes a dedo. E aí ela recusa um papel e a Joan Crawford vai lá e é indicada ao Oscar. Duas vezes. Dois filmes que ela não quis. Na década de 50, tanto a Bette Davis quanto a Joan Crawford estavam meio que perdendo o poder ali, à medida que iam envelhecendo, né? Pra vocês verem como Hollywood mudou bem pouco desde os anos 40. Todos sabemos que a indústria cinematográfica é bem implacável com as mulheres acima dos 40. E em 1949, a Bette Davis saiu da Warner Brothers. Ela não estava satisfeita com os papéis que estavam sendo oferecidos pra ela e achou que talvez receberia uma proposta melhor, sabe? Tanto da própria Warner, quanto de outro estúdio. Mas não foi o que aconteceu. Ela já era aí uma atriz em movimento de decadência, tanto que quando ela foi embora da Warner Brothers, ninguém foi dar nem tchau pra ela, um abraço de boa sorte. Ela falou que ela entrou no carro sozinha e foi embora dirigindo dos estúdios da Warner. Após a saída da Warner, a Bette Davis ainda conseguiu aquele que talvez seja o maior papel da sua carreira, pau a pau ali com Jezebel. Que é o papel da atriz em decadência, mas com muita sabedoria, Margot Channing, em All About Eve, A Malvada, de 1951. Já a Joan não fez nada de muito importante na década de 50, a não ser o filme que viraria um cult, muitos anos depois, Johnny Guitar, de 1954. E se a indústria é cruel com mulheres acima dos 40, vocês imaginam mulheres acima dos 50? Quando chegou a década de 60, mais especificamente em 1961, a Bette Davis estava tão sem trabalho no cinema, mas tão sem trabalho, que decidiu colocar um anúncio nos classificados do jornal, que era o seguinte. Mãe de três filhos, divorciada, norte-americana, 30 anos de experiência como atriz de cinema, ainda em atividade e mais fácil de lidar do que os rumores dizem. Muito bom. Gostaria de um emprego em Hollywood. já trabalhou na Broadway. Beijos, Bette Davis. Ela colocou esse anúncio no jornal. E teve uma pessoinha muuuito especial que leu esse anúncio. É, sim, mais uma vez, ela, Joan Crawford. E ela teve uma puta ideia. Ela teve uma ótima ideia. A Joan Crawford tinha ali, né, apesar de não ter feito nada muito significante durante essa década de 50 inteira, ela tinha uma produção mais constante de filme. Mas não o suficiente, né? E apesar de todas as tentativas pra se reinventar, nada emplacava. Então ela se ligou, Joan Crawford, que ela mesma teria que emplacar produções pra si própria. Entendeu? Se ela quisesse fazer esse barro acontecer, ela ia ter que fazer esse barro desde o início. E aí ela começou a procurar materiais que pudessem virar filmes pra que ela pudesse ser a estrela. E ela achou. Procurando esses materiais, ela achou. Ela encontrou uma pepita. Uma pepita que era o livro O Que Terá Acontecido a Baby Jane? de Henry Farrell. Foi Joan Crawford que leu o livro que inspirou o filme O Terror Psicológico que conta a história de Baby Jane Hudson, Bette Davis, uma ex-atriz infantil, alcoólatra e bem louca, que passa o filme todo torturando a personagem da Joan Crawford, Blanche Hudson. Também ex-atriz, que conquistou a fama na idade adulta, mas que ficou paraplégica por conta de um acidente. Olha essa trama, que maravilhosa. E foi de Joan Crawford a ideia de convidar a Bette Davis pra ser sua parceira nessa empreitada. Olha esse plot twist, que maravilhoso. Joan foi até Nova York e fez uma visita à Bette nos bastidores de sua peça A Noite da Iguana. Agora você imagina o choque da Bette Davis, né? Tá lá, tipo, lê, 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 na Broadway. Puf, tem uma visita pra você, Joan Crawford. A Bette Davis aceitou o desafio com duas condições. Que ela fizesse o papel principal, né, da ex-estrela mirim Baby Jane e que o diretor do filme, Robert Aldrich, não estivesse pegando a Joan Crawford pra que ele não favorecesse a Joan ali com mais tempo de tela. Por mais que houvesse uma mega treta, Bette e Joan sabiam que era uma oportunidade de ouro. Era uma história boa, uma história bizarra, com duas rivais na vida real como protagonistas e ambas se entregaram ali de corpo, alma e ódio ao filme. Aí, meu povo, ó... Temos o ano de 1962 e aquele pedaço da história de Joan e Bette Davis que Ryan Murphy escolheu a dedo pra fazer sua minissérie feud. Os bastidores do filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Foi no set de Baby Jane que os momentos mais lendários da treta entre Bette Davis e Joan Crawford, trabalhando juntas pela primeira vez, aconteceram. Por exemplo, a Joan Crawford era da board da Pepsi, né? Já que o falecido marido dela, Alfred Steele, era executivo da empresa, ela herdou aí ações, muitas ações. E aí ela instalou várias máquinas da Pepsi grátis pra agradar a equipe do filme e tal, porque a Joan Crawford fazia muito isso, sabe? Ela agradava todo mundo, queria agradar todo mundo pra ter a melhor luz, pra ter o melhor camarim e etc. Aí a Bette Davis, com raiva, foi lá e mandou instalar uma máquina de Coca-Cola do lado do camarim dela só pra causar. Durante a filmagem de uma cena, a Bette Davis, sem querer ou não, né? Nunca saberemos. Acabou chutando a cabeça da Joan Crawford, que precisou até tomar ponto. E aí a Bette Davis falou, eu mal toquei nela. Quando perguntaram o que tinha acontecido, não, imagina, mal encostei. Aí veio a vingança. Numa cena em que a Bette Davis tinha que arrastar a Joan Crawford, tirá-la da cama e arrastá-la pelo chão, a Joan colocou pesos no próprio corpo, nos bolsos, tudo, porque ela sabia que a Bette Davis tinha problema nas costas. Então, quer dizer, ela ia ter que ficar se esforçando pra puxar a Joan Crawford. E a Joan ficava errando a cena de propósito, só pra ela ter que arrastá-la mil vezes da cama e fazer tudo de novo. No entanto, apesar de tudo isso que rolou aí nos bastidores de Baby Jane, ao longo dos anos, a Bette Davis manteve que Joan Crawford, né, apesar de um tipo menor de atriz, como ela dizia, era muito profissional, decorava os textos, chegava no horário, etc. O que terá acontecido a Baby Jane foi um mega sucesso de público e crítica, as duas atrizes tiveram finalmente o merecido e sonhado comeback depois dos 50 anos, e a dupla ganhou um bom dinheiro, já que elas tinham participação nos lucros do filme. Daí, rolou um episódio entre as duas que a Bette Davis jamais, mas eu digo assim, jamais conseguiu superar. Ela falou sobre esse fato em entrevistas até o dia que ela morreu. Nunca parou de falar disso. Foi assim. Em 1963, a Bette Davis foi indicada ao Oscar de melhor atriz por Baby Jane. E a Joan Crawford não foi indicada a nada, foi ignorada pela academia. Algo que teria deixado a furiosíssima, mas Joan Crawford era bem diplomática, ela disfarçou de buenas em público, dando até depoimentos ali pra imprensa de que ela tava rezando pela vitória de Bette Davis e tal. Mas a Bette Davis tinha uma versão um pouquinho diferente dessa aí. De acordo com a Davis Herself e números biógrafos das duas estrelas, a Joan foi pra Nova York e falou com todas as indicadas a melhor atriz, se oferecendo pra receber o Oscar no lugar da atriz caso ela não pudesse ir no dia e tal. Tipo, imagina essa tour da Joan Crawford. Oi, tudo bom? Você vai no Oscar? Não? Talvez você não vá? Ah, ok. Posso pegar o prêmio se você não for? Posso no seu lugar? Por favor? Além disso, ela teria falado com membros da academia pra que não votassem em Bette Davis. Shady. O grande dia da cerimônia do Oscar chegou e Joan Crawford fez praticamente uma festa no backstage da premiação. Ela trouxe TV, um monte de Pepsi, né? Óbvio. Vodka, whisky, um monte de petisco e um monte de convidado pra assistirem lá todos o rolê do Oscar. E o papo que rolava era que ela, né? A Joan Crawford, com inveja da Bette Davis, tentou fazer de tudo pra que aquela noite fosse a noite dela. E aí, chegava a hora de anunciar a vencedora do Oscar de melhor atriz. E veio o choque. Vencedora é Anne Bancroft. Plá, 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 plá. E não a favorita da noite que era a Bette Davis. Que, se tivesse ganhado a estatueta nessa noite, teria sido a primeira atriz da história do cinema a ganhar três Oscars. Ó, foda, hein? Rolam boatos aí de que a Joan teria passado pela Bette Davis, né? Que tava no backstage e dito, com licença, tem um Oscar para receber. Porque ela ia receber no lugar da Anne Bancroft, que não foi. Bette Davis ficou arrasada. Em Feud, do Ryan Murphy, a Bette teria ido correndo pra casa lá, né? Lamber suas feridas, ficar numa focinha e tal. Mas, na biografia de Ed Seacoff, Dark Victory, A Vida de Bette Davis, a história narrada de uma forma um pouquinho diferente. Segue a história em anexo. Davis, obviamente, ficou possessa com o John Crawford e queria sim ir pra casa, dar um fim naquela noite barra pesadelo. Mas, um de seus amigos lá de sua enturragem teria dito, não, Bette, deixar isso aí destruir sua noite. Não, 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 não. Vamos pro after scene do Oscar, lá no Beverly Hilton, no Hotel Beverly Hilton. E pra lá foram, então, né? Bette e seus amigos. Chegando lá, reza a lenda que a Bette Davis encheu um copo, de uísque até a boca e ficou com o copo lá. E aí o amigo dela perguntou, que drink é esse? Você não vai beber esse drink? Por que você tá com esse drinkão aí? E aí a Bette disse, ah, não, esse drink é pra senhorita Crawford. Aí o amigo disse, ué, mas ela não bebe uísque, não, ela bebe vodka. E aí a Bette mandou a seguinte, ah, ela vai beber qualquer coisa que eu jogar na cara dela. Aí o pessoal que tava com a Bette Davis ali só, né, trocou olhares e de repente quem chega no Beverly Hilton? A Joan fucking Crawford que viu a Bette Davis lá na mesa e começou a andar em direção dela. Aí eu acho que o anjinho soprou tipo no ouvido dela, não, mano, não vai lá, por favor, não vai nessa mesa. E aí Joan Crawford desistiu de ir até a mesa de Bette Davis e foi pro lado oposto e se sentou ali tipo super longe da rival. Sabendo que era impossível jogar drink na cara de Joan, Bette foi lá e foi lá, foi embora. Desistiu, foi embora. E até o fim de seus dias, Bette Davis falou sobre essa história do Oscar, da campanha que a Joan Crawford fez contra ela, como ambas deixaram de ganhar dinheiro por causa disso, já que se a Bette Davis ganhasse o Oscar por Baby Jane, o filme ganharia mais dinheiro e elas que tinham participação nos lucros também. Mas não acaba aí o destino pra sempre entrelaçado de Bette e Joan. Com o sucesso de Baby Jane, um filme de gênero estrelando duas senhoras que já tinham visto dias melhores em Hollywood, todo mundo queria fazer terror de véia. Terror de véia virou o gênero em Hollywood naquela época. Anos depois, já na década de 70, o diretor Robert Altrecht de Baby Jane convidou as duas, Bette e Joan, pra atuarem de novo, lado a lado, mais uma vez no filme com a maldade na alma. E pasmem, elas aceitaram. Mas a coisa ali foi bizarra e intensa demais no maldade na alma, não rolou. A Bette Davis tinha um controle criativo sobre as cenas, porque ela entrou como produtora também, e aí ela podia cortar o que ela quisesse, inclusive cenas de Joan Crawford. Além de estar tendo um casinho ali com o diretor Robert Aldrich. E aí, claro que ela usava todo esse controle pra se vingar de Joan Crawford pela pachorra do Oscar. Aí a Joan Crawford não aguentou, falou que tava com pneumonia, I'm sick, de novo, e abandonou as filmagens. A Bette comemorou fazendo um brinde com taça de Coca-Cola, sério, com toda a equipe, tipo, John Crawford saiu. E elas jamais trabalharam juntas novamente. Joan Crawford foi a primeira das duas a morrer aos 73 anos de câncer no fígado. E a Bette Davis teria dito uma frase, né, que imortalizou a treta entre as duas, que é a seguinte. Você não deve dizer nunca coisas ruins sobre os mortos, apenas dizer coisas boas. Joan Crawford está morta. Que bom. Bette Davis morreu em 1989 e na França aos 81 anos em decorrência de um câncer de mama. No fundo, Bette e Joan tinham muito em comum. As duas tiveram filhas que escreveram um livro falando mal delas. Elas eram mães solo. Elas sofreram com esse Star System cruel de Hollywood. Elas eram do signo de Ares, as duas. Não à toa, em Feud, o Ryan Murphy imaginou como teria sido a cena de uma conversa entre Bette e Joan, onde elas deixavam as mágoas pra trás, né, e finalmente dividiam o que tinham em comum. E isso ganha uma força ainda maior se a gente pensar que a última frase de Baby Jane, né, que é a última frase das duas em cena, fala sobre isso. E pensar que esse tempo todo poderíamos ter sido amigas. Por isso, não perca a transmissão do Oscar na TNT no dia 9 de fevereiro. Vai saber que tipo de tretas podem rolar nessa edição do Oscar, hein? Tchau!